Kátia, como eu faço pra perder o medo, pra perder a vergonha de me expor, de falar, de gravar um vídeo, pelo amor de Deus, né? Muitos de vocês me pedem dicas sobre isso, principalmente lá no Instagram, a galera me pergunta muito, ou me manda inbox muitas vezes, que elas estão... Ai... Ui, engasguei. Já que a gente tá falando de vergonha de se expor, cheguei a me engasgar aqui. Vamos de novo. Como perder o medo, a vergonha de se expor, como falar do que a gente faz, ou principalmente se você tem que fazer um vídeo, se você quer começar a fazer ações, divulgar seu trabalho nas redes sociais, como a gente faz, o que a gente faz, como é que a gente pode se libertar desse medo de falar, de se expor, de aparecer, principalmente na internet, nas redes sociais, que é um dos caminhos mais indicados hoje em dia pra quem quer divulgar o seu trabalho. Em todas as áreas, né, gente? Não só como terapeuta, mas lógico que aqui a gente vai falar mais sobre o terapeuta se expor, mas em todas as áreas, todo mundo tem, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, tem esse receio, né, de se expor pra público. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu comecei a dar curso, palestra, comecei a ir pra esse caminho, e eu via, né, que muita gente tinha um verdadeiro pavor, assim, né, de se expor, de falar pra público, e vocês podem não acreditar, mas eu fui uma criança, uma adolescente muito tímida. Inclusive eu pedi pro nosso videomaker botar aí um trechinho da minha mãe falando pra provar pra vocês que eu era uma criança muito tímida e que eu cresci sempre querendo me esconder. Eu nunca queria aparecer, eu tinha muito essa dificuldade. E eu lembro que quando eu comecei a participar dos cursos, ser monitora junto com o Bruno e com a Patrícia, lá atrás, alguns anos atrás, eu me lembro que eu ia pros cursos com eles pra ajudar, pra acompanhar, pra ver os bastidores, né, e o Bruno, ele me colocava na porta sempre pra receber as pessoas, porque ele sabia que eu tinha essa dificuldade de conversar com as pessoas, de fazer amizade, assim, eu sempre fui muito quietinha, assim, sempre fui muito na minha, sabe? Nunca fui muito de chegar, já fazer amizade com todo mundo, conversar com todo mundo, é completamente o oposto do meu marido, né? Meu marido, ele chega nos lugares, ele faz amizade com todo mundo, ele conversa com todo mundo, todo mundo já fica amigo dele, ele tem mais essa disposição, assim, é o jeito dele, a mãe dele é muito assim também, né, muito comunicativa, e meu marido é muito comunicativo, tanto que as pessoas adoram conversar com ele. E eu sempre fui o oposto, né? Eu mudei, eu melhorei, por isso eu digo, se você tem vergonha, se você tem medo, se você acredita que isso não é um dom que você tem, ou que você precisa ter um dom pra isso, eu posso dizer pra você que isso não é verdade, isso é uma crença limitante. Qualquer pessoa que tenha medo ou vergonha de se expor, de aparecer, pode mudar isso a qualquer momento, gente. Isso não é algo fixo, tá? Tem pessoas que facilmente são mais comunicativas, porque é da natureza delas, elas aprenderam a ser assim. Meu marido é assim porque a mãe dele é assim. Provavelmente os avós foram assim, ou um ou outro. Então existiu mais esse movimento ali, né, de ele aprender, de ele entender, de ele ver a mãe dele sendo assim, e ele naturalmente desenvolveu isso desde criança. Eu não, né, meus pais sempre foram mais retraídos, a minha mãe sempre foi mais na dela também. E aí eu aprendi, e fui pior, inclusive, porque eu lembro que a gente ia nos lugares e eu era muito, muito, muito quietinha, muito tímida, eu não conversava com ninguém, eu sempre ficava do lado da minha mãe, de braço dado com ela, porque eu tinha essa dificuldade, né? A gente ia em festas, em aniversários, carnaval, me lembro que a minha mãe me levava nas festinhas de carnaval, eu não dançava com ninguém, eu ficava na mesa com ela o tempo inteiro. Quando tu ia nos aniversários das primas, tu passava o tempo todo brincando com as primas, tu não podia perder tempo em brincar com as primas. E esquecia de comer. Muitas vezes eu te chamava, tu vinha comer, mas em seguida já saía pra brincar. Quando nós saímos nos aniversários das pessoas que não eram parentes, tu ficava o tempo todo do meu lado. Às vezes eu te puxava, acabava te botando sentada no meu colo, mas em seguida tu levantava, daí chegava as meninas e vinha, vamos brincar. Aí tu ia. No que elas chegavam no lugar, era muito engraçado, porque elas te levavam no meio da festa, no que elas viravam de costas, tu virava de costas, voltava pra junto de mim de novo e ficava parada assim do meu lado. Quando as gurias iam te chamar, tu escorava a cabeça aqui assim no meu ombro, achava muito engraçado. Aí, vamos comer uma coisa, Kátia. Tá? Eu balançava a cabeça. Vamos ali pegar. Aí eu pegava com a mãozinha. Voltava do mesmo jeito. Se eu sentava, tu sentava junto comigo, mas não pegava nada. Aí, muitas vezes, eu pegava pra gente as coisas da festinha ou da onde a gente estivesse. Aí eu te botava no meu colo e te dava praticamente na boca, pra ver se tu comia. Mas com a cara bem, cara assim, fechada, escondida. Aniversário pra ti era um caos. Às vezes, até, a gente saía pra uma visita e se tivesse muita gente por perto, ah, tu não saía de perto de mim. Se tinha uma ou duas meninas, até tu ia brincar um pouquinho. Mas ficava muito pouco tempo. Quando as gurias chegavam nos brinquedos, vinha mais alguém, tu virava as costas minhas, parava do meu lado e ali tu ficava. Então, às vezes, a gente acabava vindo embora porque a gente sabia que... Eu sabia que tu não te sentia muito bem, tu não ia pra casa. Eu fui uma criança assim, eu cresci sendo assim. Eu não era essa pessoa que sabia gravar nas câmeras, eu não era essa pessoa que conseguia naturalmente falar pra vocês. Tanto que a gente até tirou do ar alguns vídeos que eram medonhos, assim, quando eu comecei. E eu comecei sozinha, eu não tinha um videomaker, não tinha alguém pra me ajudar. Então, meu Deus do céu, que novela que era pra gravar um vídeo. O celular não era bom como é hoje em dia, na época que eu iniciei no mundo online. Eu tinha muito mais dificuldade, eu tinha milhões de desculpas pra dar pra não fazer esse tipo de coisa, gente. E eu fiz, sabe? Eu tinha dificuldade pra editar vídeo, eu não sabia fazer isso. Eu tinha dificuldade pra gravar na câmera porque eu não tinha uma câmera que a gente conseguia virar ela como a gente tem a de hoje, assim, que às vezes a gente vira pra eu ver como é que tá e tal. Não tinha isso, não tinha um celular decente que gravasse ou se gravava, travava, sabe? Não é... E não tinha a tecnologia que tem hoje. É incrível ver como 5 anos tudo evoluiu, né? Como as coisas já mudaram. Então, hoje, você tem muito menos desculpas do que eu pra fazer as coisas. Então, o que que eu digo sempre? Se você quer perder o medo, se você quer perder a vergonha, você precisa começar a fazer algo. Você precisa começar a gravar seus primeiros vídeos, você precisa começar a se aventurar nesse universo, você precisa começar a fazer algo a respeito. E uma das coisas que me ajudou muito nessa época pra eu perder mais a vergonha foi ter um roteiro, foi ter uma ideia, foi ter uma direção, assim, de como fazer, sabe? O que que eu ia dizer? Como é que eu ia fazer? Inclusive, logo, logo, a gente vai liberar um vídeo e eu vou dar algumas dicas pra vocês de, tipo, uma linha editorial, sabe? Como é que eu posso pensar num assunto e criar vários conteúdos relacionados àquele assunto. Em breve, eu vou gravar um vídeo falando disso pra vocês. Então, fica acompanhando aqui no canal ou no Instagram ou nas redes sociais que você me acompanha, tá? Mas, enfim, uma das coisas básicas, assim, pra você começar a mudar esse cenário é você começar a agir, é você começar a se colocar em algum movimento. O que que eu fiz na época pra começar a mudar esse cenário e perder a vergonha? Comecei a participar dos cursos com o Bruno e com a Patrícia, o Bruno me colocava na porta pra receber as pessoas e eu ia lá e fazia. E aí eu recebia as pessoas com um abraço, eu conversava com as pessoas, eu já servia um chazinho pra elas e eu comecei a sair desse casulo que eu tinha me enfiado a vida inteira, sabe? Porque, às vezes, você se enfia num casulo, você se coloca num lugar onde você não quer aparecer e aí você começa a usar essa desculpa pra não fazer o que tem que ser feito. Eu parei de usar essa desculpa. Na época, eu estudava pedagogia, a gente tinha que fazer trabalhos na faculdade, tinha que apresentar e eu odiava, porque não era o meu mundo, né? Eu não era daquilo que eu queria falar, não era aquilo que eu gostava de falar. No momento em que eu me tornei terapeuta e eu comecei a estudar assuntos que eu gostava, ler livros que eu gostava, fazer cursos que eu me identificava, eu comecei a falar sobre esses assuntos. Às vezes, a gente tem um certo trauma, né? De faculdade, de escola, de ter que apresentar trabalho, de ter que falar de assuntos que não são os assuntos, não são as coisas que a gente gosta. Então, a gente carrega essa carga, tipo, ai, que saco! Eu não quero falar em público, eu não quero me expor, eu não quero fazer um vídeo, porque eu vou ter que, de novo, voltar naquela memória das coisas que eu não gostava de falar quando eu estudava. Só que esse cenário é completamente diferente, gente. Inclusive, agora, isso me fez lembrar, esse vídeo me fez lembrar agora da minha primeira palestra. Eu tava terminando o curso de mestrado, já contei isso em alguns vídeos aqui. Eu tava terminando o meu curso de mestrado em Reiki e Terapia Holística, e aí, nós tínhamos um desafio no final do curso. Tínhamos que apresentar uma palestra pra umas 10 pessoas, mais ou menos. E aí, o Bruno e a Patrícia chamaram algumas pessoas, marcamos a data da palestra, éramos três pessoas finalizando o curso naquela época, eu, o Paulo Henrique e a Laérce. E nós três tínhamos que apresentar uma palestra, sobre algum assunto que foi sorteado entre nós. E eu lembro que a Laérce, ela tinha muito mais dificuldade do que eu, essa minha colega. E o Paulo Henrique, ele já dava algumas palestras, ele já fazia algumas coisas, ele trabalhava com venda, então ele já tinha mais desenvoltura pra fazer esse tipo de coisa, mas a gente não tinha muito. Eu tinha um pouco de conhecimento por causa dos trabalhos da faculdade, do magistério, né, ter dado aula em sala de aula e tal, mas é muito diferente você trabalhar em sala de aula com criança do que dar palestra e dar curso pra adulto, né, é muito diferente isso. E aí eu lembro que a gente se uniu, eu e o Paulo Henrique e ela, pra se ajudar, né. Ele tinha mais experiência, então ele foi nos ajudando, a gente apresentava um pro outro pra que a gente fizesse um trabalho bem feito. E foi a melhor experiência da minha vida, gente. A minha primeira palestra foi falar de vida financeira e espiritualidade dentro dessa área, né. E eu me apaixonei, foi a melhor experiência da minha vida, eu nunca vou esquecer daquele dia. Quando eu cheguei, eu comecei a apresentar o meu tema, eu tinha estudado muito, eu tinha buscado várias fontes pra estudar sobre o assunto, eu tinha me dedicado muito pra aquela palestra, sabe. Eu tinha realmente feito a minha parte. E esse comprometimento e essa dedicação me mostrou que esse era o caminho pra eu perder a vergonha de me expor. Então, passo 1, você precisa começar a aceitar essa ideia. Você precisa colocar no seu coração que isso é possível, que você não precisa a vida inteira se esconder atrás do seu potencial, né. Porque às vezes a gente acha que tem potencial pra uma coisa e na verdade você tem potencial pra outras coisas. E eu fui descobrir no meu desafio de conclusão do curso, que eu tinha o dom, que eu tinha o potencial de dar palestra, de falar, de me expor, né. E que eu podia fazer isso mais vezes. Tanto é que depois a gente começou a fazer vários cursos, a gente começou a... Eu comecei a criar um ciclo de palestras, comecei a me expor mais, comecei a fazer mais disso. Então o primeiro passo é você abrir seu coração pra receber essa possibilidade. E no caso hoje em dia, do online. Eu sei que a gente tá com algumas restrições de encontros presenciais, né, que isso quase não tá acontecendo agora, mas então você pode começar a se lançar no online. Ai, mas o que as pessoas vão pensar? Foda-se. Desculpa a expressão. Foda-se o que o outro vai pensar. É sobre você e sobre o quanto você tá ajudando quem precisa de você. Quem acha que o que você tá fazendo ou falando não é legal, que vai embora. Que não fique ali. Que não enche o seu saco. Mas faça a sua parte pra quem tá interessado. Vocês acham que tudo que eu falo todo mundo ama, gente? Não. Tem gente que às vezes não concorda comigo, tem gente que às vezes entra nas nossas lives e começa a falar besteira. Mas o que eu faço? Eu dou importância pras tantas outras pessoas que estão ali. Às vezes eu tô numa live de 100 pessoas e uma tá enchendo o saco. E as outras 99? Eu vou dar importância pra aquela que não tá gostando e vou esquecer das outras 99 que tão adorando. Nem sempre a gente vai ser aprovado por todo mundo, nem sempre todo mundo vai achar que o que a gente tá fazendo é o máximo, do que a gente tá falando é incrível. Mas é sobre quem gosta, não é sobre quem não gosta. Então eu comecei a me blindar dessa forma, tá? Eu sei que pra mim parece ser fácil, parece ser simples, eu tô aqui na câmera gravando pra vocês, parece que, ó, meu Deus. Mas eu vou te dizer que todos os bloqueios que você tem são crenças que você fica alimentando e são medos que geralmente não acontecem. 95% dos nossos medos não acontecem. Então pra que ficar preso no medo? Faz algo a respeito, pense nas pessoas que você pode ajudar, sabe? Não é sobre o seu medinho, é sobre o quanto o que você não está fazendo tá deixando de ajudar pessoas, sabe? Então desta forma eu comecei a mudar o meu pensamento e eu comecei a compartilhar as coisas independente das pessoas gostarem ou não. Passo 2, pare de querer agradar todo mundo e pare de achar que você vai fazer tudo pra todo mundo o tempo inteiro. Não é assim que funciona. Você tem que pensar nos 99 lá que vão gostar de você e não naquele que não gosta. Aquele que não gosta, deixa ele seguir a vida dele, né? Inclusive, às vezes, vocês que me acompanham mais, aqueles que estão há mais tempo comigo, sabem que às vezes eu entro nas aulas, na semana top terapeuta eu já vou dizendo, ó, se o que eu tô falando não é pra você, já sai, vai fazer outra coisa. Eu não tô aqui pra ninguém ficar concordando comigo, eu tô aqui pra transmitir meu conhecimento, tô aqui pra ajudar você. Se você não quer a minha ajuda, sai fora e vai fazer outra coisa, nem perca seu tempo aqui. Por quê, gente? Porque eu fui mudando também a minha consciência, a minha mentalidade, sabe? A gente tem uma fase na vida que a gente quer fazer tudo pra agradar todo mundo e a gente se importa muito com o que os outros pensam. De repente, a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, principalmente depois dos 30, 35 anos, 40 anos, aí a gente começa a repensar, sabe? Não tô nem aí pra quem não gosta de mim. Eu vou seguir fazendo tudo pra quem gosta de mim, pra quem se conecta comigo. Esse é o ponto, sabe? Então, quando a gente é jovem, a gente se preocupa muito com a opinião dos outros. Depois a gente vai começando a ter mais amadurecimento na nossa vida e aí a gente começa a mudar um pouco o foco, tá? E o terceiro passo é já começa a programar, já começa a pensar que vídeo que você pode fazer, sobre o que você pode falar ou se aventurar numa live. Ah, mas vai ter pouca gente. Não interessa. Você não tá ali pra ter um monte de gente. Isso também é uma coisa que eu comecei a desapegar a métrica da vaidade. Ai, meu Deus, eu tenho que ter 5 mil pessoas ao vivo comigo. Um dia eu vou ter, mas se não tiver, eu vou ajudar quem tá ali, sabe? Ah, eu tenho que ter 100 pessoas me assistindo na minha live. Eu, Cátia, não tenho 100 pessoas me assistindo nas lives, gente. E eu deixo de fazer? Não, eu não deixo. Depois, no outro dia, a gente vai olhar, tem 500, 600 visualizações. Porque nem todo mundo pode estar no horário que a gente pode fazer a live. Nem todo mundo vai estar ali ao vivo. E o grande poder das lives não é o ao vivo, é o depois, é a reprise. Porque as pessoas vão assistindo depois, elas vão vendo depois. Então, eu meio que me desapeguei, assim, nos últimos meses, principalmente, porque até o último ano eu ainda me apegava muito aos números. Agora, não é que eu não me importo com os números, eu quero resultado, eu quero ter mais pessoas, a gente trabalha pra isso, mas eu não fico mais sofrendo porque tem pouca gente me assistindo. Eu nem sei, às vezes, quantas pessoas estão me assistindo ao vivo. Não me interessa. O que eu tô fazendo ali é pra contribuir com a vida das pessoas. Então, isso me importa muito mais do que os números, tá? Então, aqui, algumas top dicas pra você, pra você levar aí pra sua realidade, pra que você possa começar a perder o medo de aparecer, comece a querer se expor, comece a querer fazer, mesmo que dê dor de barriga, mesmo que dê um frio no estômago, mesmo que a mão fique gelada, vai lá e faz porque eu tenho certeza que você vai, de alguma maneira, contribuir com a vida de alguém que tá precisando de você nesse exato momento. Então, não deixe de contribuir, não deixe de fazer a sua parte, não deixe de aparecer, de se movimentar. Não é o primeiro story, não é o primeiro vídeo, não é a primeira live que vai ser a melhor, mas é o seu primeiro começo. É o seu primeiro passo e é o passo mais importante no processo. Então, faça, comece e vá em busca de conhecimento ou do conhecimento necessário pra você perder os medos que eu tenho certeza que você vai conseguir ter grandes resultados muito em breve. Eu tenho, olha, plena convicção de que você vai ter resultados muito mais rápidos do que eu, que levei quase 5 anos, 4 anos pelo menos pra começar a ter resultados bem efetivos nas redes sociais. Você em muito pouco tempo vai conseguir. Tem gente que já tá há muito mais tempo que eu e não tem o resultado que eu tenho. Então, pense que não é sobre os outros, é sobre você. não é sobre o seu medo, é sobre o quanto você pode ajudar as pessoas, tá bom? Um beijo, amo você e até a próxima. Tchau.